Olá você, aqui quem fala é o professor Edivander Marini de Geografia com mais uma super dica do Enem para você, da nossa querida Central do Enem. Hoje vamos de água, um assunto de geofísica, mas que também envolve a questão econômica, a questão social, a questão cultural, a questão dos transportes, a questão energética. Água para você. Lembrando que o planeta Terra, para muita gente, deveria ser chamado de planeta água porque a gente vê muita água, lembrando que por debaixo dessas águas tem terras submersas. Observando também outra coisa, o problema da água não é quantitativo, é qualitativo, não é quantidade, é qualidade. Lembrando que de 100% de água do nosso planeta, 97% é água salgada dos oceanos e mares, de água salgada. 3% é água doce, sendo que desse 3%, 2% é água congelada em geleiras e nas altas montanhas. E 1% vai ser a água doce relacionada a rios, lagos e também os rios subterrâneos e arquíferos. A água tem então esse processo de ser muito encontrada, mas aquela água potável que é retirada da água doce realmente é bem pouca. Então, nós temos problemas de escassez hídrica, nós temos problemas de estresse hídrico, principalmente quando você relaciona com a parte de um local que está tão saturado com a questão climática que você não encontra mais rios subterrâneos, então aquele local é muito seco. E muitas partes do planeta sofrem com essa escassez hídrica, como parte da África, grande parte da Ásia, áreas da América de maneira geral, algumas áreas da Europa também, Austrália. Então, todos os continentes, com exceção do continente Antártico, realmente sofrem com essa escassez hídrica. Correto? Uma outra coisa importante dentro desse cenário de água é a relevância dessa água. Podemos dizer que, antes de tudo, a água serve para o contexto domiciliar, nosso uso para a nossa higiene. Água em casa. Muita gente fala, né? Que falte energia, que falte luz, mas que não falte água. Água é vital para a nossa sobrevivência, como todo mundo fala na química, solvente universal. A água é importante na economia, no tingimento, na produção de suco, na produção de refrigerante, de cerveja, na produção de muitos emolientes aí que você percebe que estão no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, na economia, a água é importantíssima. Até porque, muita e muita grande parte da produção que você encontra no planeta inteiro, tem uma relação direta e indiretamente com a água. Temos também a questão dos transportes. A água, pessoal, é um local por onde você tem as hidrovias. O cenário hídrico você encontra nessa contextualização do transporte de pessoas e de mercadorias. Seja a nível fluvial, seja a nível lacusta, seja a nível oceânico, marítimo. Lembrando que a maior parte do que nós chamamos de desenvolvimento econômico do planeta ainda é por meio de trocas comerciais marítimas. Lembrando que, até então, a grande área de intercâmbio era o Atlântico Norte, agora é o Pacífico. Houve uma transferência nessa contextualização das trocas comerciais. Outra importância gigantesca para a água é a questão energética. A hidroeletricidade. A utilização daqueles rios de plano alto, que quando você cria as barragens, você tem a força hidrostática movimentando inclusas, gerando grande parte de energia elétrica. Ou seja, a hidroeletricidade tem a ver com essa questão da energia limpa, de uma energia extremamente louvável para o que a gente vê no contexto de muitos países como o nosso. Só que o problema é ser tão dependente dessa energia hidrelétrica que é limpa, mas ela pode gerar impactos ambientais. Sim, que veremos isso em outra teleaula. Outro momento também importante da relevância hídrica é o contexto que falamos em turismo. Na questão do turismo, você tem uma grande eloquência nos últimos 20, 30 anos. Você tem o ecoturismo, muita gente usando os rios e lagos para essa evocação de uma coisa mais ecológica. Tranquilo? Também podemos falar da água na agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária. A água para irrigação. Lembrando, queridos amigos, que a água, vamos dizer, a água doce, tem um dos maiores problemas relacionados com o uso dessa água na agricultura e pecuária, principalmente a agricultura. Porque quando você tem a água sendo relacionada com a plantação, você tem que lembrar que existe a questão dos adubos, dos herbicidas, dos agrotóxicos, que podem estar sendo jogados e são jogados de maneira em vapor, e vem a água irrigada por cima, e aí bate nessa folhagem da cultura agrícola e vai com o contexto relacionado com esses pesticidas para o ensofreado, prejudicando. Então, podemos dizer que a maior parte da água doce do planeta é poluída pela agricultura e não pela indústria ou como ação domiciliar, como muita gente pensava. E então você vai percebendo nessa análise que a água realmente é um fator preponderante e vital para o nosso planeta, mas ela vem escasseando. E os problemas ambientais que vão se antecedendo, vamos colocar assim, antes dela, com certeza, acabam prejudicando ainda mais todo esse fator aí. Então, na aula de hoje, vimos que a água é um grande fator de eloquência no cenário da biosfera. A água é um contexto de grande quantidade, porém de qualidade bem pequena. 3% é água doce, nesse 3%, menos de 1% vira realmente água potável. E vimos a relevância econômica, a relevância na questão dos transportes, a relevância na questão do turismo, a relevância na questão energética, a relevância na agricultura e pecuária. Ou seja, a água é realmente vida, mas ela vem morrendo em muitos aspectos, e aí, infelizmente, de um recurso natural infinito, pode ser um recurso natural finito. Essa foi a dica de hoje, só para você, da Central do Enem. Grande abraço, até a próxima!